Pô 900, tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão mano, várias mina querendo colar da peão Vamo aí, partiu? Cada um vai com um mano Porra, vamo mesmo? Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nove adentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Porra, vamo mesmo? Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nove adentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa, mas ela só que é pião de gol Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim Mas que os placas cheio de novinha E os pode ferraria sozinho Porque você senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Porque você senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol É isso aí, só É isso aí, só O nome você já conhece, né É nome ou número É nome ou número Fica a seu critério E aí, novecentos Nove, zero, zero, ei E aí, nove, 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 zero, ei